Bom gente, eu acabei de lavar e secar meu cabelo Então eu acho que quando o cabelo tá limpo o cacho pega melhor, ele dura mais Porque quando ele tá sujo ele fica pesado por causa do óleo, da sujeira Então o cacho não fica tão soltinho assim Então com o cabelo limpo é melhor Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o cabelo Você divide em quantas partes você quiser, dependendo do tanto de cabelo que você tem Como eu tenho muito, eu divido primeiro aqui no meio E prendo essa parte pra cima Faço tipo o meio rabo E aí a parte de baixo eu divido em duas E vou dividindo na medida da necessidade Aí deixa bem desembaraçadinho Eu também passei um olhinho bem de leve Só pra ele ficar macio, brilhante Mas não passa muito O creme sem chave, não passa nada disso Porque se o cabelo tá ficando pesado, o cacho não dura mesmo Tem que ser Se você conseguir deixar seu cabelo até sem condicionador É o ideal, pro cacho durar bastante Aí você vai separando as mexinhas E fazendo o cacho um buru Aí é o seguinte, no caso que eu mostrei do vídeo com cacho com chapinha Ele era pra fora Dessa vez a gente vai fazer virado pra dentro Pra dar aquele efeito da foto Então a gente vai virar ao contrário a chapinha Se você não sabe como fazer cacho com chapinha Eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu ensinei Pra gente poder andar mais rápido com esse vídeo É só vocês entrarem que tem explicado lá mais detalhado Como que faz o cacho com chapinha Beleza? Então, ó Depois que eu aprendi a fazer pra fora Pra dentro ficou muito mais difícil Mas a maioria das pessoas acha que pra fora é mais difícil Na verdade, você pode fazer esses cachos do jeito que você quiser Você pode fazer com chapinha, com a meia, com revista De qualquer maneira O truquezinho pra ele ficar daquele jeito que não é marcado Que fica mais vintage mesmo, sabe? Mais aqueles estilos de Hollywood, de antigamente Eu vou contar daqui a pouco Mas o primeiro passo é estar com o cabelo todo enrolado Pra dentro Então, aí você fala do jeito que você tem mais facilidade Se é com bebeliz, se é com chapinha E aí depois eu te conto o truque Aí você pode passar um spray Na medida que você for enrolando Se você não quiser fazer aquilo do grampinho Que eu mostrei no outro vídeo também Aí você pode pôr um spray E dar uma amassadinha assim, sabe? Pra ele pegar bastante formato Tá vendo? Começarem pra dentro Pra dentro e pra fora Olha, tá vendo? O cacho tá pra dentro É isso que vai dar A fonte Aí se você tiver o corte em camada Como eu Aqui na frente Tem que ser assim Mais perfeitinho de todos Você tem que deixar mais tempo a chapinha E enrolar com mais cuidado Porque a parte tem que ficar Bem viradinha mesmo Só cuidado pra não queimpar o cabelo E ele cair Ó, bem viradinho Passar um pouco de spray E agora E agora Nas minhas camadinhas mais curtas E agora E agora Legenda Adriana Zanotto Bom, eu já enrolei a metade de cá, agora eu vou terminar a metade de cá rapidinho e volto pra mostrar pra vocês o truque de como que é pra deixar o cabelo com aquelas ondas bem calomurosas. Já volto. Bom, gente, como vocês já perceberam, eu enrolei o meu cabelo todo, eu fiz tudo na chapinha e sempre virado pra dentro. O que eu falei que é o mais importante desse penteado é o cacho estar virado pra dentro. Não importa a forma que você usa pra enrolar seu cabelo, ele tem que estar pra dentro. Pode ser com chapinha, com babyliss, aquela história. Aí agora que vem o truque pra ele ficar com aquela aparência de mais de glamour. Então a primeira coisa que você vai precisar é de um spray de cabelo. Se você não tiver, gente, compra, é super baratinho, sei lá, 10 a 20 reais numa farmácia. E praticamente todos os penteados a gente usa. Eu não consigo pensar em outra coisa que substitua o spray. Mas é bem baratinho, então compensa. E a gente vai passar uma quantidade boa nesse cabelo, porque depois a gente vai fazer uma coisa e pode ser que o cacho vai desfazer. Então pode que eu brichar no spray agora. Aí dá uma amassadinha pra ele ficar bem enrolado mesmo. Esse penteado, esse tipo de cabelo, combina muito pra quem tem um cabelo mais repicado. Então, a maioria dos que eu faço, não fala aí mesmo que meu cabelo é repicado, não dá. Então se o seu cabelo é repicado, esse pra você. Aí, beleza. Passamos o spray, que eu cheio tudo. E agora que é o truque. Seguinte, você vai pentear o seu cabelo. Vai dar dó, parece que vai se fazer tudo, mas na verdade é isso que vai dar o efeito que a gente tá procurando. Aí você vai arrumando com a mão, colocando o cacho mais na posição que você quer. Bom, meninas, então é isso. Eu adoro esse cabelo. Eu acho que eu me inspirei mesmo, foi no cabelo da Claudia Leite, que teve num dos episódios passados do The Voice. E eu acho que fica muito lindo, fica com cara assim de super arrumado mesmo. Dá pra usar pra casamento, pra todo tipo de festa. E é aquilo que a gente já sabe fazer. Eu acho que já mostrei várias técnicas aqui de enrolar o cabelo. Se você procurar no canal, vai ter uma que combina com o seu estilo. Então você enrola o cabelo e penteia depois. Não tem nada demais, não é truque nenhum, assim, difícil. E fica muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei, que é ótimo pra divulgar, me ajuda bastante. E é isso. Até o próximo penteado. Um beijo.